Se você gostar da montagem, em todos os nossos vídeos, o link pra você baixar a montagem tá aqui na descrição, tá? Não se esqueça de dar aquele joinha e se inscreve no nosso canal pra ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais, beleza? Tamo junto, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. E aí